E aí galera, essa aí é a moto do sócio lá da Y-Race essa aí retirada pra uso, pra teste pra sentar o sarrafo mesmo, tá tudo original não tem motor mexido, nem suspensão pra ver se ela aguenta o cacete mesmo trem bom do caramba suspensão, toque tem muita força o motor pega fácil não tem sofrimento o peso é pareado quando a CRF 250 é tão tanque maior mas rapidinho eu costumo eu que sou roia gostei muito da moto como é que ela pega fácil sofrimento e aí 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 Obrigado.